E voltamos com mais Total War Three Kingdoms. Olha isso aqui, galera, que interessante. Eu tava vendo uns candidatos a recrutamento e olha quem eu achei no meio dos inimigos. Yang Baihu! Vamos recrutar o rei bandido. O rei bandoleiro. Vamos colocar ele como ministro aqui. Pronto. Yang Baihu na nossa facção, cara. O lendário bandido. Vamos colocar ele num exército depois pra ele liderar. Deixa eu ver os itens dele. O cavalo dele é bom. Ele não tem itens bons, não. Mas Yang Baihu, pessoas... Ele tem as habilidades de veneno, tá nível 5. Rapaz, ele fugiu da facção do Zhang Lu. Ele tem mutilação, que é um debuff, mas não tem problema. Agora temos o rei bandoleiro, bandido, na nossa facção aqui. Deixa eu ver se dá pra convocar um exército aqui. Dá pra convocar um exército com essa... Dá pra convocar um exército com o próprio Yang Baihu. Vamos lá. Fica aqui... Pra você conter a revolta que tá rolando aqui. Depois que você conter a revolta daqui, você sobe e contém a revolta daqui. Perfeito. Vamos lá. Liu Bei. Vamos lutar contra o Shang Pu. Será que a gente consegue capturar o Shang Pu, mano? Eu gostaria muito de capturar esse cara. Será, será, será? Vamos lá. Batalha noturna aqui seria interessante. Mas eu não vou lutar batalha noturna, não. Vamos lá. E... Vamos lá. Vamos pra cima aqui. Só que devagar. Será que eu consigo capturar o Zhang Zhao? Ele tem uma passiva interessante. Ele tem... Um dano de projétil aumentado. Que vai me ser útil. Eu vou duelar com alguém usando o Zayun. Enquanto os demais personagens... A gente vai... Vamos lá, Shang Pu. Enquanto os demais personagens, tipo... O Zhang Fei aqui... A gente vai pelas árvores... Pra poder pegar... Os inimigos desprevenidos. Uh, derrubei. Mano, o Zayun é muito forte, cara. Será que eu capturo o Shang Pu pra mim? Eu tô sendo muito gentil com os meus inimigos nessa... Nessa campanha, não tô? Eu tô sendo muito bonzinho com eles. Ao invés de matá-los, eu tô sendo muito gentil. Vamos atacar esses inimigos aqui. Eu devia estar capturando os meus inimigos. Não... Não deixando eles livres. Rapaz, o Shang Pu é forte, mas o Zayun ganha. Cavalaria aqui tá morta. Pô, vamos vir pra cá. Essa mulher... Essa mulher é doida. Você vai morrer, sua crazy mulher. Vamos correr dela um pouco. Caramba, Shang Pu. Tu é forte, hein? Por que que ele é forte? Por que que o Zayun tá perdendo vida pra esse cara? Não era nem pra esse cara tá arranhando o Zayun. Vamos vir um pouquinho pra frente aqui. Agora parece que o duelo começou de verdade. Porque tem uma... A questão da passiva aqui, né? Por que que a do Zayun não tá... Fazendo diferença aqui? É muito estranho. Pronto, mata essa mulher aqui. Tomara que não dê... Ele não entre em rage, né? Esse cara. Faz a formação aqui com os espadachins. Olha lá, a mulher tá morrendo. Morreu. Tadinha, doido. Sobrou nada dela. Olha isso, cara. O Shang Pu tá tancando o Zayun. É como se o Zayun não tivesse dando dano nenhum nele. Vamos ir direto pra lá. Pra cima dos inimigos. Faz aqui uma formação maneirinha aqui. Vamos lá. Vou dar o rugido aqui. Pronto. Bota geral pra fugir aqui. Perfeito, maluco. Ih, eu não formei aqui. Aê, faz a formação aqui agora. Parece que eu tô... Ganhando com o Zayun aqui. Mas, tipo, não tá normal, tá ligado? Botei todo mundo pra correr com o Zhang Fei aqui. Vem cá, minha cavalaria de sabre. Cara, o que que tá acontecendo? Algós. Ah, ativou a passiva Algós. Essa passiva é escrota, cara. É uma passiva bem nojenta. Vamos vim pra cá com esse general aqui. Vamos vim pra cá. Liu Bei vem pra cá. Não adianta charghar esses malucos aqui. Cara, por que que você não tá vindo pra cá, doido? Aê. O Zhang Fei tá no chão, cara. O cara tá agarrado aqui. Ah. Estranho. Charge aqui pelas costas. Charge aqui com o Liu Bei. Charge aqui. Charge aqui. Pronto. Vamos vim pra cá agora. Ahn... Um, dois, três. Charge aqui. Charge aqui no meio. Caraca, a gente tá perdendo pro Shang Poo o duelo. Como que o Zhao Yun tá perdendo o duelo pro cara? Nível seis, nível sete. Não tem como esse cara ganhar. Embora ele tenha mais resistência corpo a corpo, ele é mais fraco do que o Zhao Yun. Eu acho que se eu derrotar todo mundo, acaba aqui, né? Vamos vim direto aqui. Charge aqui. Os arqueiros podem ser usados pra lutar também. Eu tinha me esquecido disso. Pronto. Derrotamos o inimigo aqui. Eu não vou ganhar esse duelo nem ferrando, né? Foge do duelo. Zhao Yun, derrotado doido. Mate esses caras aqui. A gente conseguiu segurar todo o avanço desse maluco. Sobrou nada. Não dá pra dar um rugido. Toma. Beleza. Derrota o Shang Poo Liu, bem. Não deixa fugir, não. A impressão minha é que a gente não perdeu nada nem ninguém aqui, hein? Acho que a gente acabou com o exército dos caras aqui, maluco. Acho que não sobrou nada dos malucos aqui. Pra contar a história. Vamos tentar derrotar o Shang Poo pra ele não ficar de pé na próxima batalha. Morre, cara. Morre logo. Morre logo, mano. Tá faltando luz em Bangu direto, velho. Essa parada ao gos que ele tem deixou ele muito forte. Por isso que o Zhao Yun não conseguiu ganhar o duelo. Maluco, você não vai morrer, não? Aê, pronto. Que isso? Aê, acabamos com o exército, né? Não. Mulher, vai embora. Vai embora, sai daqui. Me dá suprimento. Com o suprimento eu posso correr e acabar com o seu exército mais uma vez. Olha só. Ganhamos uns itens aqui muito bons de... De guerreiro. Deixa eu ver a arma que o Zhao Yun tá. Lança de herança. É a melhor arma, não é? Não tem arma melhor. Não tem arma melhor pra ele. Vitória incontestável. Será que dá pra capturar... Dá pra capturar a Muié? O Shang-Pu não dá. Ah lá, cabeça bugada. Ok, o exército foi dissolvido. Pegar a reposição. Eu vou marchar pra cá. É o jeito, né? Destruir o meu inimigo que tá aqui. Ah lá, o Shang-Kwan. Será que consigo capturar o... O irmão do Sansei? Hum... É um personagem que eu gostaria de capturar pra minha facção. Vamos ver o negócio aqui? Diminuir a alíquota pra diminuir a revolta. Eu não preciso de tanta grana. Eu tô bem de dinheiro. Quer dizer, no próximo turno... É, eu vou tá bem de grana. Não vai ter... Não vai ter esse problema, não. Ah, aqui eu posso dar upgrade pra ganhar renda, né? Pronto, gastei meu dinheiro. Vamos lá, vamos passar o turno. Eu tô emboscando aqui. Eu vou pegar alguém emboscado. Aqui eu já tomei a fortaleza aqui. Com esse exército aqui. Maluco. Vou tomar Luoyang, a outra cidade aqui. E eu vou só subir aqui e acabar com o Salsal. Vamos lá. Atacaram nossa cidadezinha aqui, cara. Ignoraram a gente, foram direto na cidade. Tá bom. Aliança? Não. Paz com a nossa aliança. Sai fora. Um império formado. Ah, Salsal. Tá bom. Era meio óbvio, né? Perdemos ali o Poyang, mas tá tudo bem. Ahn... General necessitado. Um mensageiro inimigo chegou com notícia de que um dos seus generais foi capturado pelo inimigo. Ahn... Eu vou pagar o resgate. É meu? Não vou deixar levarem meu general, não. Você tá louco? Essas paradas de... Essas paradas de levar o general sequestrado é coisa escrota deles, né? Ahn... Deixa eu ver. Herdeiro da... Eu posso vassalar a facção do Zanglu, mas eu não vou fazer isso. Eu vou destruir esses caras. Ahn... Reseta a árvore do cara? Acho que não. Ahn... Vamos prejudicar o exército do Salsal. Gosta de ferrar com a gente, né, Salsal? Ahn... Vou acabar com tio agora, maluco. Vamos tomar esse lugar aqui. Vamos lá. Vitória acirrada? Por que vitória acirrada, hein, jogo? Por que vitória acirrada? Eu vou ter que lutar pra perder pouca gente. Vamos lá. Aê! Vamos lá. Como sempre, né? Fazer a defesa aqui e preparar pro atalho. Ataque que os caras vão fazer contra a gente com os cavalinhos. Eu adoro atacar por esse lado aqui, que eu forço o inimigo a vir nesse corredor aqui, né? Eu forço o meu oponente a andar na direção que eu quero. Atacando nessa direção aqui. Vamos mirar aqui. Pronto. Vamos mirar aqui. Vamos enfrentar a cavalaria dos caras. Se eles resolverem vir pra cima da gente, a gente acaba com a cavalaria deles. Aqui já dá pra cair na porrada aqui, ó. Com essa milícia de sabre aqui. Vamos lá. Vamos tacar umas pedradas aqui, que vai matar todo mundo. Fogo na florestita. Eu não vou ficar me preocupando muito com... Com posicionamento, não. Vou só tacar fogo aqui, matar os caras aqui. Pronto. Recua pra cá. Opa! Mata esses caras aqui. Vocês... Mirem aqui. Não mirem nos amiguinhos. Ataca aqui. Não ataquem os próprios amiguinhos com flechadas. Tamo acabando com os caras, mano. Tá sobrando muita coisa não, galera. Flecha de Fuego. E esse jogo aqui... São coisas que não... O inimigo não consegue aguentar. Esses caras vão tentar chargear a gente aqui com o cavalo. Vai dar erradão. Vamos pegar ali. Sumiu aqui os inimigos. Aí, voltou aqui. Vamos finalizar os caras que estão correndo aqui pra gente não ter problema. Pronto. Acabamos com eles. Acabou. Aqui acabou. O exército inimigo inteiro acabou aqui. Nessa... Nessa floresta pegando fogo aqui. Melhor estratégia impossível. Essa é simplesmente a melhor estratégia que a gente tem pra fazer. Qualquer... Qualquer inimigo que tentar vir aqui vai só tomar. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso, cara. Quantidade de fogo. Nossa. Não sobra nada. Não sobra nada. Pode usar o escudo, maluco. Usa seu escudo. Nossa. Tá morrendo tudo. Perfeito. O capitão vazou. Com o capitão indo embora, sobrou só uns carinha da infantaria de sabre. Nossa. Aqui no meio tá matando tudo, ó. Tá voando pedra aqui. Eu acho que eu vou ter que ir pra ali pro meio. Com essa cavalaria aqui. Vamos esperar um pouco. Eu quero acabar com a munição dos meus arqueiros primeiro. Vamos lá. Caramba. Tá queimando aqui por quê? Esquisito. Do nada atacaram fogo num lugar que não tinha... Não tinha nada. Vamos tacar esses caras aqui. Dano em área. Chamas a Fênix. Ataca aqui. Nossa. Cavalaria de sabre. Morra. Tá voando pedra. Nossa. Tá voando pedra os nossos carinhas aqui. Boa. Botamos cavalaria de sabre pra fugir. GG. Acabou. Conseguimos. Caramba. Doido. Incontestável. Aê. Derrotado. Trouxa. Vamos ocupar. Ocupa aqui. Beleza. Tem mais pra cá? Tem. Mas esse lugar aqui já é nosso. Se o inimigo quiser passar por aqui... Ele é bem-vindo. Para tentar tomar o território de mim. Mas vai dar briga, hein, maluco. Estou avisando que vai dar briga. Estou avisando que vai dar briga. Equipa nesse cara aqui. Deixa eu ver quem é o nosso... Personagem com a roupa... É esse aqui, ó. Equipa nele é essa aqui, ó. Pronto. Uma roupa... Uma roupa maneira no cara. Essa roupa vai ajudar. O Salsal correu pra cá. Eu não vou conseguir pegar ele, não. Eu preciso pegar ele, mas não vou conseguir. Consegui? Caramba, não acredito. Vitória incontestável. Salsal. Eu acho que eu vou te matar. Eu acho que eu vou matar ele. Por algum motivo... Não parece bom deixá-lo vivo. Ele não morreu. Mas... Talvez eu mate ele. Por algum motivo... Não posso deixá-lo vivo. Eu vou vir por aqui por baixo com esse personagem aqui. Com o Guan Yu. E eu vou direto na capital do Salsal, mano. Vai ser o caminho que eu vou fazer. Será que o Liu Biao me deixa passar? No caso, o Liu Kong, né? Que o filho... O pai morreu, né? Você me deixa passar, seu merda? Deixa eu ver se tem diplomacia com esse cara aqui. Acesso militar, Liu Kong. Ah, deixa eu ver. Ele quer território? Ah, mano. Vou ter que ignorar o Liu Kong. Ele quer comida e território. O Liu Kong é o tipo de personagem que eu detesto. Porque ele é forte, ficou vivo esse tempo todo, mas ele não foi agressivo. Então eu vou ter que lidar com ele agora do melhor jeito possível. É o seguinte... Posso vir pra cá com esse segundo exército aqui, mas não vai valer a pena. Eu acho que eu vou reconvocar o Yu Wantan. Reconvoca. Reconvoca o Yu Wantan. Pra gente poder... Usar ele aqui em cima, né? Em outro lugar. Yan Baihu, já dá pra matar esses caras aqui que estão revoltados? Vamos lá. Vitória acirrada? Perfeito. Ei, cabeça bugada. Ok. Pronto, acabamos aqui com a revolta do Império Han. Eu nem vou mexer nos itens do Yan Baihu, porque deixa do jeito que tá. Eu quero pegar unidades imperiais aqui, poderosas. Como que eu chego aqui? Como que eu pego esses dragões amarelos e cavalaria doméstica imperial? Eu não tenho a mínima ideia. Acho que tem que chegar aqui, né? Através desses galhos aqui. Vamos lá. Tem que chegar aqui, aqui. Aí esses galhos vão subir aqui e eu vou poder pegar. É o mandato do céu. Vou tentar pegar o mandato do céu. Vamos vir direto pra cá. Vamos ficar aqui parado. Vamos ficar aqui esperando no próximo turno. Bem na beirada. Pra gente poder atacar aqui. Se o San Kuan, ele estiver forte, vai dar uma bela briga. Se não... Eu só invado. Vamos tacar a pedrada na San Ren aqui. Acabar com ela. Eu ter ficado invisível prejudicou a San Ren pra caramba. Ela não imaginou que eu fosse estar parado ali invisível, né? Batalha noturna. Exigir rendição. Não funciona. Vamos lutar. Vale a pena. E vamos lá. Eu vou ficar bem... Opa. Bota aqui o grupo. Quase que eu andei errado aqui. Eu vou ficar bem aqui com esses personagens. E eu vou fazer a batalha acontecer aqui. Enquanto eu taco pedra nos inimigos. Vamos lá. Fiz uma defesa aqui bem mais ou menos. Vou deixar os arqueiros trucidarem nossos inimigos quando eles chegarem aqui. Deixa eu ficar um pouco mais pra cá, pra trás. Eu tentei fazer uma luta e eu achei isso muito interessante. Eu tentei fazer uma luta contra o Zaltai. E ele simplesmente trucidou a Lady Mi. A Lady Mi consegue duelar com ele. Mas ele simplesmente matou ela, cara. Eu achei isso bizarro. Talvez eu tenha que utilizar meus... Meus cavalinhos pra matar as cavalarias dos outros aqui. Mas eu protegi muito bem minhas... Minhas unidades aqui pra não ter problema. Fica você aqui, gordão. Sem chance. Não tem condições de lutar. Eu acho que eu ganho daquele maluco ali. Embora ele tenha uma passiva que é terra inflexível. Que é essa passiva... Que deixa todo mundo com evasão. Mas eu acho que eu ganho do cara. Mesmo assim. Vamos lá. Duelo seria muito arriscado agora. Tem que esperar o cara chegar. Vamos mirar aqui. Vamos mirar lá atrás nos arqueiros, vai. Com os trabucos. Charge aqui com a cavalaria. Ataca sanguíno aqui. Olha lá. O cara ativou terra inflexível. Depois que acabar esse buff... São 20 segundos. Eu duelo com o maluco. Eu duelo com o cara e... Rechaço a investida dele. Boa. Aqui já foi. Conseguimos rechaçar... Oito segundos? Vamos lá. Vamos duelar com o cara. Vai acabar o buff dele e ele vai morrer. Recua com essa cavalaria aqui pra não morrer. Atira aqui. Boa. A Sanrei não tá aguentando. Mantenha o velho aqui, tancando. Vem aqui com a cavalaria. Vamos ter que bater nesse cara aqui, maluco. Vamos vir aqui com o gordão. Tira esse modo... Tira esse modo aqui de... De defesa dos caras. Boa. Botei o Zoltai pra correr. Ótimo. No que a gente botou o Zoltai pra correr, que é tipo... Ultra Master Blaster... General dos caras aqui. Já era pra eles. Acabamos com os caras aqui. Tá dando certo, por enquanto. As flechadas tão voando. Os caras tão tentando andar aqui que nem idiota. Não sei porquê. Boa. Botão geral pra correr aqui. Eu acho que aqui... Só fica reto aqui. Os inimigos vão voltar, provavelmente. Aqui a gente tá ganhando dos cavalos. Cavalaria é forte, mas as unidades imperiais são muito mais fortes. Beleza. Ganhamos. Agora aqui eu vou ficar em formação de... De defesa. Vamos vir aqui matar essa infantaria aqui. Venci o duelo. O cara correu. Aqui meio que acabou. Conseguimos. Cara, foi uma boa batalha. Foi uma ótima batalha. Vamos tentar derrubar a Sun Ren. Se a gente conseguir derrubar ela, acabou pra ela. O cavalo dela é meio ruim. O cavalo dela é um cavalo comum. Um cavalo vermelho. Caramba, mano. Que batalha foda, galera. A gente segurou o máximo que deu. Vamos matar aquela infantaria de mercenário ali. Não sei se dá pra matar a Sun Ren, não. Milícia de G. Milícia de G é tão fraca. Milícia de Sabre. Eu acho que dá pra matar ela. Vamos tentar matar ela. Vocês charjam aqui. Enquanto a gente tenta pegar a menina lá. Ela vai correr. Será? Será que a gente pega ela? Vai, Lady Mi. Ela consegue? Hum, ela vai sair antes. Se a Lady Mi pegar, matou. É uma porrada só da Lady Mi. Ah, não. Mano, ela corre muito, cara. É a princesa Mononoke em cima do lobo. Carai. Ha, 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 ha. Ok. Não sei como a gente ganhou isso aqui, mas a gente ganhou bonito essa batalha. Vamos ocupar. Ah lá, matamos... Ah, esse aqui é o cara dos turbantes que morreu. Tem essa não, doido. É meu. Emboscada. Estabilidade. Olha. Tem umas paradas que esse cara aqui deveria ter. Intuição. Eu vou pegar zelo. Pra bufar as unidades corpo a corpo dele. Esse cara não tem arma boa. Ele duela bem, mas ele não tem arma boa. Vamos pegar isso aqui que dá vida pra ele. O peixinho. E olha isso, cara. Será que o Huangai vai nos atacar? Ele perde. Ele apanha se ele nos atacar. Se ele nos atacar, é surra. Vamos dar upgrade nisso aqui? Tem que dar upgrade nessa merda aqui que eles ferraram com a gente ali quando eles saquearam o nosso território. Vamos destruir essa cidade aqui. Luoyang. Vitória acirrada? Vamos jogar safe. Pro nosso exército não perder muita vida. No próximo turno a gente acaba com essa cidade aqui. Deixa eu ver. Upgrade aqui também. Na ordem pública. Eu deveria evocar o meu... Como é que é o nome? O... Yan Bai. O Yan Baihu, não. O... O Yuantan aqui em cima. Mas só no próximo turno. O Yuantan eu vou partir lá pra cima pro território das montanhas que o Sao Sao tem. Senão ele vai tomar o território do Yuanshao e vai destruir o território do Yuanshao inteirinho. Eu não vou conseguir ajudar meu irmão. Deu brother in arms. Meu parceiro. Ah... Só passa o turno. Deixa eu ver. Yan Baihu, tu deveria estar aqui? A ordem pública melhorou, mano. Vou reconvocar o Yan Baihu. Pronto. É, a ordem pública melhorou aqui. Reconvoca o Yan Baihu e ele vai ficar com o Yuantan. Vamos passar. Guerra contra o Yuanzhou. Esse Yuanzhou é o que, meu? Eu tenho pacto de não agressão com ele. Eu não posso fazer, Gongdu. Saqueadores declar... Olha isso, cara. Do nada saqueadores. No mapa. Estrutura, acontecimento. Ok. Os personagens meio que voltaram pros lugares que eles estavam indo, né? Quer dizer... Voltaram pras superintendências onde eles governam. Mas eu vou... Tomar esse porto pesqueiro aqui. Essa é a capital do meu inimigo? Nossa, o San Kuan vazou daqui. Exigir rendição. O cara prefere morrer do que se render. E olha que eu sou benevolente, hein? Jogando de Liu Bei. Eu quero esse guerreiro de argila. Morre. Beleza. Tesouro. Ganhamos um auxiliar. Lixu foi destruído. Não tem mais inimigo enchendo o nosso saco aqui. Alguns inimigos a gente tem que destruir. Não adianta. Tem que acabar com eles. Palavras inspiradoras. Eu preciso pegar essa habilidade. Eu preciso ter essa habilidade comigo aqui. Será que eu vou conseguir, mano, pegar? Eu não vou conseguir pegar, não. Vou ter que resetar as habilidades do Liu Bei, eventualmente. Com aquele talento de resetar os caras. Vamos ficar aqui. Invisível. Se o cara inventar de nos atacar aqui, ele vai tomar uma emboscada na cara. Ele tem umas unidades bem poderosas, hein? Eu tenho que admitir isso, cara. Olha esse cara aqui, chargando a gente aqui no meio do mato, velho. E a Chalkyau tá com ele. Ok. Deixa eu pensar. Se eu ataco ele ali ou não. É meio que uma escolha, né? Se eu inventar de atacar o cara... Errado... E apanhar... Eu tô ferrado. Dar upgrade aqui nesse assentamento é uma boa ideia, mas... Vamos fazer o que eu tava pronto pra fazer antes, sem demora. Convoca aqui o Yuantan. Convoca com ele Yan Baihu. Eles não se gostam, mas não tem problema. Mesmo eles não se gostando, mesmo eles se odiando, é um bandido, né? Tipo, é um bandido muito forte o Yan Baihu. Eu poderia recrutar mais bandidos pro exército, mas eu acho que é melhor esperar e recrutar a gente depois. Recrutar... Eu quero recrutar esse maluco aqui. Ou esse cara com cavalaria aqui. O Jiang King. Eu vou recrutar ele. Vamos lá. Yan Baihu. Eu vou recrutar arqueiros de Yi com ele. Na moral. Iiii. Não, milícia de arqueiro não, caralho. Vamos lá. Arqueiro de Yi. Arqueiro de Yi. Arqueiro de Yi. Vamos ver aqui. Já liberamos cavalarias novas? Cavalaria de Sabre. Espadachim de Jiang. Cavalaria de Sabre. Vamos trocar aqui por cavalaria de Sabre. Tem mais poder corpo a corpo a cavalaria de Sabre. E esses lanceiros não dá pra trocar. Quer dizer, dá pra colocar esses caras aqui, né? Esse vai ser um exército de suporte. Que a gente vai usar pra ir nas terras do nosso aliado ali em cima e fazer um estrago bonito. Talvez mais unidades de elite seria bom aqui, hein? Ou infantarias de Zaman de And... Vamos pegar uns... Pronto. Uns escudeiros aqui. GG, maluco. Porradaria vai cantar. Não tem ninguém pra gente colocar aqui no clã de Ministro Imperial. Uma hora meus filhos vão ter idade pra me servir. Aí eu vou conseguir fazer o que eu preciso, que é ter uma facção forte. Olha o Yuantan, todo feliz. E se eu der um título pro Tigre Branco? Vamos dar um título pra ele? Tentar deixar ele forte, pra ele não morrer? Senhor do Trovão... Permite flechas venenosas? Bom, mestre da caça. Isso é coisa de bandido mesmo, flecha venenosa. Aqui é o seguinte. Vamos lá. Vamos acabar com esse cara aqui. É acabar com ele e correr. É acabar com ele. Batalha noturna. Salva. Mete flechada de fogo. Depois volta lá pra cima. E... Vamos lá. Vamos lá. Cavalaria. Acho que ninguém lá duela, né? Talvez uma personagem só, outra duela. Os outros acho que não. Tá chovendo. O que pode prejudicar o uso de flecha de fogo. Mas ainda assim é a nossa melhor... Melhor arma contra os nossos inimigos. São as flechitas de fogo. Eu vou ter que matar aquela cavalaria de mercenário lá. Desativo o duelo do meu parceiro aqui. E... Vamos interceptar os nossos inimigos que estão vindo ali. Essa cavalaria de mercenário é forte. Esses caras aqui são fracos. Embora as minhas milícias de lanceiros também sejam fracas, eu tenho uma vantagem do general, do nosso general ser mais forte. Eu poderia me aproximar com a catapulta, não poderia? Deixa eu me aproximar um pouquinho aqui. Vamos lá. É uma boa se aproximar um pouquinho. Porque a gente tá com umas pedras ferradas lá na árvore lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Agora sim. Eu acho que agora a gente vai acertar umas pedradas lá. Cara, eles estão bem na beira. Olha isso. Não é estranho? Eles estão tipo na beiradinha de tomar... As paradas. Não vão vir pra cima, não? Mano, tá bom. Tá bom, Wei Yan. Tá bom. Tá bom, vou lá pra cima com o meu campeão aqui. Vamos acabar com eles. Acabar com eles na porrada no duelo aqui. Os caras não querem atacar, mano. Vou me aproximar mais um pouquinho. Eles estão vindo. Parece que eles estão vindo. Por que eu não tô atirando? Ah, não tá na visão, provavelmente. Tem essa parada, né? Agora tá atirando. Agora parece que tá atirando certinho. Boa. Caiu uma pedra bem em cima dos caras. Pô, tem um cavalo. Olha aqui. Tem um cara vindo aqui pra cima. Meio louco. Vamos ir pra cima das cavalarias dos caras ou dos milis? Vamos pra cima dos machadeiros e vamos usar uma habilidade aqui de fazer fugir. Vamos ver se funciona. Ninguém quer duelar. Tá todo mundo oculto. Vamos lá, vamos charjar. Porradão. Boom. Vamos lá. Porradão no chão. Pronto. Pronto. Já botamos pra correr aqui. Dá pra duelar aquele maluco ali? Pronto. Já duela aquele maluco ali. Acabou. Já duela ali e acabou. Vamos vir aqui com o nosso personagem aqui pra acabar com os inimigos aqui. Não, Trabucos. Atira aqui, Trabucos. Aqui não, Trabucos. Pega esse maluco aqui. Vamos usar o dano em área. Chamas da Fênix. Fênix Fire. Usa, maluco. Pronto. Bota pra correr. Charge essa milícia da Cavalitos aqui. Enquanto pedradas voam. Eu fiquei com medo da chuva, né? Porque eu achei que não fosse funcionar as pedras de fogo. Mas não é que funciona normal. Eu acho que só afeta queimar castelo, né? Se eu quiser queimar castelo, eu não vou conseguir. Por causa do fogo. Esse cara é nível 5, mano. Ele tanca bem, mas eu vou dar mais dano nele do que ele em mim. Vamos lá. 3, 2, 1. Porradão no chão. Pronto. Já arranquei mais vida do cara do que ele tinha no duelo inteiro. Vamos vir pra cá direto, que esse cara vai tentar interceptar nosso exército aqui. A gente acaba com ele. Boa, venci o duelo. Agora eu vou tentar matar essa mulher aqui. Será que eu consigo? Acho que dois tapão nela, ela morre. Vamos ver. 1. Será que eu consigo, maluco? Eu acho que eu consigo matar essa mulher aqui. Dois tapão nela, ela cai. Será que um dia o YouTube vai censurar meus vídeos porque eu falo essas besteiras? Eu fico pensando. Já pensou? Dois tapão nessa mulher, ela cai. Daí o robôzinho detecta. Agressão. Agressão. Deletar este canal. Beleza. A mulher tá caindo ali, ó. De novo eu falei algo que pode prejudicar o meu canal. A mulher tá caindo. Vou matar essa mulher. Mira aqui. Chamas da Fêniquita. Pronto. Derrubamos ela. Corre pra cá. Corre pra cá. Corre pra cá. Corre. Barrue. Fica aqui em formação. Não correram? Ahn... Essa mulher quer duelar por quê? Por que essa mulher quer duelar nível 1? Ela é nível 1. Ela... Ela vai morrer? Ah, ela ativou terra inflexível, galera. Quando o oponente ativa essa passiva... Ele acha que pode ganhar. Meio que fica um... Fica uma espécie de buff nele roubado... Que faz a IA pensar que pode vencer. Olha isso. Só personagem nojento. Vamos charjar aqui com a cavalaria... Esses inimigos aqui... De lanceiros. Pra gente conseguir estragar a festinha. Pronto. Chama da Feniquita... Em área. Pronto. Já matou todo mundo aqui. Acabou. Foi só usar os cavalos que acabou a batalha. Não teve nada. Já subiu no cavalo, maluco? Vem aqui. Vem bater aqui. Perfeito. Vamos acabar com a infantaria de Mercionário. Mata esses caras aqui. Mata esses arqueiros aqui. Acho que a gente tá bem, né? Mata aqui. Mata aqui. Tá todo mundo matando alguém. Acho que tá bom. Vamos avançar. Farmar umas kills. Eu acho que esse cara aqui é bom pra matar alguém. Vamos lá. Aquela milícia de G ali merece ser trucidada pela ousadia. Como assim, milícia de G? Você ousa me atacar? Eu sou o pai da dona de G. Brincadeira. Mata tudo. Seis. Pronto. Ah lá. Toma, trouxa. Vai. Vai. Matei o cara no matinho. Olha, Xiao Qiang. Vai embora. Você não tem nada de bom pra gente. Quer dizer, ela tem coisas boas pra gente, mas não é... Não é o que eu deveria estar pensando no momento. Esse cara aqui pode me atacar e o Buangai pode ajudar ele nisso. Eu acho que eu preciso correr pra cá. Vamos correr pra cá. Senão eu vou ficar no range de um possível ataque ali. Ahn... Deixa eu ver aqui. Eles estão protegendo a capital deles com todas as forças deles. Vitória acirrada. Nossa, sério? Pensei que fosse mudar alguma coisa, fazer o cerco. Continua sendo Vitória acirrada. Beleza. Ok, tomamos a cidade. Faz uma cidade melhor aqui. Os caras viraram amigos depois da batalha. Isso é bom. Amizade entre os generales é uma coisa boa. Seguinte. Não dá pra pegar lanceiros melhores. Nosso avanço foi bem meticuloso aqui, mas eu queria mesmo tomar essa província aqui. A cidade de Poyang. Será que eu consigo tomar essa cidade? Se eu tomar essa cidade, o Ruangai desce e me ataca. É uma parada bem rápida, né? Eu vou sair daqui com o Liu Bei e vou tomar essa cidade aqui depois. Vai levar um, dois turnos. Sério? Vai levar bastante tempo. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto tempo leva. Um, dois. Beleza. Leva um, dois. Pra chegar ali. E não tem por que não dar replenish no caminho. Será que eu deveria fazer paz com algum merda? Acordo comercial. Esse cara não vai... Será? 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 Ele é parceiro do reino de Wu. Vamos fazer o... Não, não vou te pagar nada disso, não. Vou te pagar nada, não. Não, não vou fortalecer um parceiro comercial do meu inimigo, não. É... Vamos passar o turno. E o Anshal vai sair da aliança militar? Por quê? Galgan foi destruído. Rapaz. Por que o Anshal saiu da nossa coalizão? Se a gente tá em guerra contra o Mateng também? Não faz sentido, né? É... Meio... Meio idiota? Tipo... Nós já estamos em guerra com esse cara que você tá indo pra cima? Era só ficar com a gente. Estranho, né? Vamos continuar avançando aqui. Vamos tomar a passagem depois. Essas passagens são muito boas, né? É... É maneiro. Elas são bem posicionadas no rio. E quem domina as passagens não é atacado. Vamos lá. Eu acho que eu consigo tomar a cidade de Poyang agora. O cara saiu. Puts, não consigo não. Ah! Jogo maldito. Curse you, game. Olha isso, cara. Ahn... Talvez eu deva ativar um Fortify aqui, então. Eu quero atrair o meu inimigo pra cá. Eu quero que ele venha brigar comigo. Ao mesmo tempo que eu quero destruir a fortaleza do cara ali. Caramba, que bagulho chato, mano. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai tá marchando contra os nossos inimigos aqui. E tentando destruir o reino de Wei por aqui. Obrigado por terem assistido. E... Fui! 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 Obrigado.